E de Goiânia pra todo o Brasil! O assunto vale! É só! Todo bom! Banda essa porra assim, ó! Opa! E a batida tá segura assim, ó! Ô, saudade! É só questionar demais, ó! Ô, par de alianças! Essa porração vai ter mais um vexado assim, ó! Claudinho do Baile! Claudinho do Baile! Vão dançar comigo aí, bebê! Vão! Vão dançar! E a batida tá segura! Olha que eu tá com o Claudinho, Valência! Olha o swing aí, ó! Ah, malandro! Malandro, malandro, não olhe pra ela que eu tô te olhando! Malandro, pois é! Tu cagoetou, agora eu pego no seu pé! Malandro, malandro, não olhe pra ela que eu tô te olhando! Malandro, pois é! Tu cagoetou, agora eu pego no seu pé! Mas tu cagoetou, tu cagoetou! Tu apontou o dedo, agora o bagulho virou! Tu cagoetou! E esqueceu tem! Aguenta sua sacra, lavar o pé também! Olha o pé de pano, olha o pé de pano! Olha o pé de pano no sapato seu! Olha o pé de pano, olha o pé de pano! Onde tu coloca o pé e eu tô colocando o meu! Malandro, malandro, não olhe pra ela que eu tô te olhando! Malandro, pois é! Tu cagoetou, agora eu pego no seu pé! Malandro, malandro, não olhe pra ela que eu tô te olhando! Malandro, pois é! Tu cagoetou, agora eu pego no seu pé! Malandro, malandro, não olhe pra ela que eu tô te olhando! Malandro, pois é Tu cagou, Edou, agora eu pego no seu pé Hoje eu não tô bom pra beber, eu tô excelente Pode ser uma cerveja selada ou uma pinga quente Daquela bem marvada que dói na gente Hoje eu não tô bom pra beber, eu tô excelente A pinga com limão pra curar o coração, pra não embarcar de vez E a mulher brigando, sempre me avisando E gato e mato aos poucos Pra que pressa de morrer, eu não tô louco Se tão bebo, fico rico Se tão feio, fico bonito Gosto de uma breja selada Quero só tragar mais uma que eu vou beber Mais uma cachaça Hoje eu não tô bom pra beber, eu tô excelente Pode ser uma cerveja selada ou uma pinga quente Daquela bem marvada que dói na gente Hoje eu não tô bom pra beber, eu tô excelente Hoje eu não tô bom pra beber, eu tô excelente Pode ser uma cerveja selada ou uma pinga quente Daquela bem marvada que dói na gente Hoje eu não tô bom pra beber, eu tô excelente Ô meu parceiro Bora beber cachaça e queimar, tá difícil demais, hein Bora tocar Caldinha do baile Em todos os carros de som, hein É sucesso em todo o Brasil Olha a minha galera do Maranhão, hein Tamo junto É paixão Pé de alianças Casa comigo, paixão É bom demais, hein Claudio do baile Bora falar de amor assim, ó Hoje resolvi te ligar Pra falar de mais dois Tanto tempo longe de você, amor Não consegui te esquecer São lembranças que ficaram Aqui dentro de mim Momentos que vivemos Que jamais esqueci Sonhos que não realizamos Casar, ter filhos, viajar No fim do ano Naquele par de alianças Numa casinha bonita Nas rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Naquele par de alianças Numa casinha bonita Nas rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Naquele par de alianças Numa casinha bonita Nas rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casar comigo Tá apaixonado assim, ó Láus e Dubai Sempre, sempre Falando de amor E aí, paixão Bora mais uma na agulha E essa é do pendrive do sucesso Láus e o Duvani Eu pego mulher de amigo Que eu faço Segura a sua dona Láus e o Duvani Láus e o Duvani Pego mulher de amigo Meu paz Eu não sou de ferro Não venha se pegar em mim Eu não sou de asco Aguenta a pressão Segura a sua dona Eu não tomo ali, não Pego mulher de amigo Meu paz Eu não sou de ferro Não venha se pegar em mim Eu não sou de asco Aguenta a pressão Segura a sua dona Eu não tomo ali, não Porque será que o bom em vida é mais gostoso E eu querendo me livrar da tentação Eu tô no canto, tô de boa, tô na minha E sua gatinha procurando diversão Um amizade que existe nesse mundo Na carne pra coração é vagabundo E diz que a fruta do vizinho é mais famosa É mais bonita, é mais charosa e mais gostosa Pego no neto de amigo meu, faz sim Eu não sou de ferro, não venha se pegar em mim Eu não sou de asco, aguento a pressão Segura sua dona, eu não tô mole não Pego no neto de amigo meu, faz sim Eu não sou de ferro, não venha se pegar em mim Eu não sou de asco, aguento a pressão Segura sua dona, assim Pego no neto de amigo meu, faz sim Eu não sou de ferro, não venha se pegar em mim Eu não sou de asco, aguento a pressão Segura sua dona, eu não tô mole não Ei, meu parceiro Se demore, eu pego mesmo, hein É o dia do baile Sempre, sempre Só porra do mal Agora tá saindo assim, ó Olha a minha galera linda do Pará, são o estado do Pará Mais uma, mais uma, mais uma Abra a mala do carro, vem curtir o paredão E abre o som do porta-mala, vem curtir o pancadão Abra a mala do carro, vem curtir o pancadão Abra o som do porta-mala, vem curtir o pancadão Vem pirigate, vem dançar comigo Entra no forró e deixa mole, é um perigo Vem mulherada, não tá mole não Toco meu dorado, dói, deixa lá para o salão E quando agita, toca todo mundo, sai do chão Eu quero ver, levanta pó, vem dançar o swingão Galera se agita com o som do meu carrão Abra a mala do carro, vem curtir assim, ó Abra a mala do carro, vem curtir o paredão E abre o som do porta-mala, vem curtir o pancadão Abra a mala do carro, vem curtir o pancadão Abra a mala do carro, vem curtir o pancadão E abre o som do porta-mala, vem curtir o pancadão Abra a mala do carro, vem curtir o pancadão Abra o som do porta-mala, vem curtir o pancadão Abra o som do porta-mala, vem curtir o pancadão Claudinho vai, peça com o pancadão Olha o swingão na vacina assim, ó Opa! Abra o som do porta-mala, vem curtir o pancadão Abra o som do porta-mala, vem curtir o pancadão